Muito bem senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu trago pra vocês o novo Zenfone 8 O modelo topo de linha que acaba de ser lançado pela ASUS em conjunto com o segundo modelo que é o Zenfone 8 Flip Então nesse vídeo a gente vai tirar ele da caixa e também fazer aquele hands-on Então roda a vinheta e vamos nessa! Nesse ano a linha Zenfone está um pouco confusa Esse menino aqui é o Zenfone 8 Ele é, dos dois modelos que estão sendo lançados, o topo de linha É o que a ASUS considera o flagship Porém ele não tem a câmera Flip, que é uma tradição aí nos Zenfones desde o Zenfone 6 Essa câmera Flip está em um outro modelo que chama Zenfone 8 Flip Que inclusive tem um vídeo aqui no canal Então esse daqui era pra ser o Zenfone 8 Mini Era pra gente ter um Zenfone 8, que tem a câmera Flip normal E um modelo Mini, só que eles mudaram Esse daqui é o topo de linha, chama apenas Zenfone 8 E a câmera Flip está no modelo Zenfone 8 Flip Então é meio confuso, mas parece que o foco agora está no tamanho menor E a ASUS está com esse produto aqui, trazendo um smartphone Android topo de linha Que tem basicamente três destaques Um processador bacana, topo de linha Ele tem bateria, muito boa pro tamanho E essa questão da pegada, né? De um tamanho menor Em um celular com 5.9 polegadas de tamanho A cor que eu recebi pra testar aqui é um modelo preto Ele também tem uma variação numa cor prateada E está chegando ao mercado internacional custando 600 euros Pelo modelo aí que tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento Com o Snapdragon 888 Então, dito aí o principal sobre esse produto Vamos fazer um unboxing e conhecer melhor E como vocês estão vendo, a caixa é gordinha O que quer dizer que aqui a gente deve ter um carregador E pra quem gosta de especificações técnicas Está aí na tela a tabela completa com todas as informações Que eu vou comentar daqui a pouco, aqui no vídeo Depois de abrir a caixa Por falar em abrir a caixa, vamos lá Vamos lá, vamos abrir esse negócio Unboxing direto hoje, sem enrolação Olha lá Ó, Nanete, eu gostaria de falar dessa caixa Parece um papel reciclado aqui na lateral e tudo mais Eu não manjo, então nem arrisco E... Tá aí E nós temos aqui, ó Os slogandazos, né Defy Ordinary E o meu toque já bateu aqui porque não está centralizado Mas tudo bem Vamos tirar aqui, ó Nós temos uma caixinha Com uma capinha E eu já tenho um spoiler aqui da sensação desse produto, né Porque ele é menor Eu gosto dessa ideia de smartphones topo de linha menores, né Tanto é que eu passei um tempo aí com o Zenfone O iPhone 8 Mini O iPhone 8 Mini, velho Tô bem louco, tô bem louco Passei um tempinho aí com o iPhone 12 Mini Gostei bastante Porém alguns sacrifícios que a Apple fez ali E a bateria deixaram muito a desejar na experiência Por isso que eu não fiquei com ele Então nós temos aqui, ó Capinha aí Do Zenfone 8 Uma capinha simples Melhora Eu gosto mais desse tipo de capinha Do que aquela de... De plástico transparente Aquela de silicone que amarela com o tempo Então eu acho bacana essa Que é mais uma hard case, né Tem uma proteção Nós temos o menino aqui Olha que tamaninho Peguei de ponta cabeça Olha que tamaninho bacana, velho Que pegada legal nesse smartphone, ó Já é um dos meus favoritos desse ano Só pelo tamanho E deixa eu ver o que nós temos mais aqui Na caixa dele, ó Deixa eu puxar aqui Nós temos um carregador Ó, um carregador gordinho, hein Carregador generoso aqui Que tem aí três modos de operação em 30 watts E um modo em 15 watts Então nós temos um carregamento rápido aí De 30 watts nesse produto E o cabo USB tipo C Para USB tipo C, né O carregador ele tem aí na ponta USB tipo C E eu acho que é só É isso aí É isso que vem na caixa dele Não tem fone de ouvido Apesar dele ter um certo foco em áudio Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso Quando a gente vai fazer no nosso hands-on Ai, tinha aqui na caixinha a ferramenta para tirar o chip Que eu quase esqueci Vou deixar ela aqui do lado Eu quero ver como é que é essa gavetinha também daqui a pouco Então tá aí Essa é a caixinha do produto Tem capinha Tem cabo USB E tem carregador Que maravilha, hein Carregador Não é qualquer carregadorzinho de 18 watts, não Carregador de 30 Isso é bacana E feito o nosso unboxing Vamos já ao hands-on dele Eu vou tirar o plastiquinho aqui, ó Eita, tá apertado Aí, saiu E tá aí, ó Zenfone 8 Um design bem minimalista na parte traseira, né É só a cor preta É um preto fosco mesmo aqui atrás Escrito ASUS Zenfone E as câmeras aqui, ó Apenas duas câmeras aí Na parte traseira Mas o que mais chama atenção É a pegada desse smartphone Que como vocês já estão vendo aí, ó Ele é pequeno Ele é compacto Ele cabe muito bem aí Na sua mão Sem incomodar Sem ser aquele volume muito grande no bolso, né Eu vou ligar ele aqui agora Pra mostrar pra vocês aí O tamanho da tela, né Com uma imagem sendo exibida Tá? Inicializando aí Zenfone A tela tem aí 5.9 polegadas Então Ela tem 70 milímetros de largura E nós temos basicamente A mesma experiência, né De pegada De um smartphone como O Galaxy S10e Que era um dos últimos topos de linha aí Com uma tela menor, né Uma tela aí de 5.8 polegadas Então É um produto que ele Ele acaba sendo compacto, né É bacana de manusear É uma experiência bem próxima aí Do iPhone Mini Que eu já comentei aqui no canal Porém ele é um pouco maior, né O iPhone Mini tinha... O 12 Mini tinha a tela de 5.4 polegadas Esse daqui é 5.9 Com a câmera perfurada Aqui no canto superior esquerdo Então vamos lá Vamos falar um pouquinho Sobre o design desse produto Como eu já falei Ele tem aí Toda uma traseira minimalista, né Fosca Apenas com vidro aqui Na parte da câmera No módulo da câmera E nós temos também Uma pequena elevação No módulo da câmera, né Então ele é um pouquinho saltado aqui Mas não é muito aí Em relação a outros smartphones Que a gente está vendo no mercado Acho que ainda é algo que A capinha vai resolver bem Ainda olhando aqui nessa lateral A gente consegue ver Um destaque bacana Uma estilização bacana Aí no botão de força, né O botão de liga e desliga E em cima Os dois botões aí De volume Nessa lateral Se eu não me engano É só isso que nós temos Do outro lado Aparentemente nós não temos nada Apenas as linhas aí Das antenas, né Lembrando que ele tem aí Conectividade 5G Graças aí ao Snapdragon 888 E aqui na parte de baixo Olha só Nós temos aí A gavetinha para o chip de operadora O USB tipo C E uma caixinha de som aqui do lado Um speaker Lembrando que ele é estéreo, né Usa tanto o speaker aqui embaixo Quanto o outro aqui em cima Que é o alto-falante E na parte de cima Por falar em áudio Nós temos o conector P2 Que se mantém Olha só que maravilha A Asus é uma das poucas empresas Que continua investindo É uma qualidade bacana de áudio Nos smartphones, né Acho que aqui no Brasil Agora é a única Já que a LG Desistiu de smartphones No mundo todo, né Então é bacana ver Que pelo menos um smartphone Continua investindo aí Na conexão P2 Num produto topo de linha E vamos dar uma olhadinha Aqui na gavetinha do chip, né Que eu passei batido Porque ele tem opções Que vão até 256 GB De armazenamento Então deixa eu ver Se essa memória é expansível É... não é expansível Nós temos uma gavetinha Dual chip aqui, né Então aceita um nano SIM De cada lado Como vocês estão vendo Porém a memória desse smartphone Não é expansível Indo aí até 256 GB No máximo E eu percebi agora Que o clique do Joy-Con Quando você trava ou destrava a tela Continua O processinho da Nintendo Não está chegando a galope Não chegou a galope, não Deve estar chegando via correios Porque não chega nunca Olha isso aqui, ó Nintendo Switch É a única coisa que me vem à cabeça Configuração inicial feita E está aí a tela inicial Do Zenfone 8 Por falar em tela Nós temos aí uma tela AMOLED Da Samsung Uma tela de 5.9 polegadas Com resolução De 2400 Por 1080 pixels E um refresh rate De 120 Hz E depois que eu usei Um pouquinho aqui Esse smartphone Eu percebi que Ele é mini Quando a gente compara Com o mundo Android Porque quando a gente Compara com geral Ele não é muito Muito pequeno não, né Em relação a, por exemplo O iPhone 12 mini, né Na verdade Se eu comparar aqui Com o iPhone 12 Pro Que tem o mesmo tamanho Do iPhone 12 A gente vê que a tela Ela tem a mesma altura Parece um pouco mais alto Aqui no Zenfone 8 Mas é porque A bordinha aqui embaixo Também é um pouquinho Mais alta Como vocês estão vendo Porém A largura Ela é um pouquinho menor É difícil de mostrar Isso aqui No vídeo Mas quando eu coloco Os dois lado a lado E eu colo aqui Uma das laterais A outra vaza Uma bordinha do iPhone Aqui, ó Como vocês estão vendo aí, né Então Ele tem uma espessura Um pouco menor Porém a pegada Me deu a sensação De que ele é menor, né Eu acho que é toda a questão De deleter os cantos Curvadinhos, né Que ele usa Aquela velha ilusão De fazer o frame lateral Um pouquinho menor E aí vem uma curvinha Aqui da parte traseira, né Aqui embaixo Então Ele é um pouquinho mais grosso Do que ele parece E olha só Comparando aí Com o Galaxy S21 Da Samsung Que dos Androids Topo de linha Aqui no Brasil, né Hoje ele é um dos menores O Zenfone 8 Consegue ser ainda mais compacto também Mas é uma sensação bacana aí Quando a gente fala De smartphones Android É o que eu falei Eu acho que essa É a única opção aí Com o Snapdragon 888 Que é um tamanho Tão menor Do que a concorrência Que geralmente É maior do que 6 polegadas Os smartphones que a gente tem aí no mercado Tinha também, é claro A linha Pixel Seu do Google Mas ela deixou de ser topo de linha No ano passado E nunca chegou aqui no Brasil também, né Então o Galaxy S10e Eu acho que foi o último Que a gente viu realmente Que tinha um tamanho de tela menor Então Esse é o grande destaque Esse é o grande diferencial aí Do Zenfone 8 É esse tamanho E agora vamos falar um pouquinho Sobre as outras características aí Do Zenfone 8, né Ainda falando sobre a tela Nós temos aqui embaixo da tela Um sensor biométrico Que é um sensor ótico Eu fiz a configuração dele aqui Ele responde bem Um sensor rápido A gente percebe que ele é ótico Porque ele acende um pouquinho, ó Nessa parte aqui Quando você vai desbloquear a tela Mas funciona muito bem E nós temos também A câmera perfurada Aqui em cima Quando a gente abre o aplicativo Da câmera Inclusive ele tem uma animaçãozinha ali, ó Pra você lembrar Que a câmera frontal Ela é perfurada, né Já que fica tudo escuro Uma forma bacana ali De ilustrar, né Quando a câmera frontal Tá ativa Então é um ledzinho aí Em volta da câmera Câmera frontal De 12 megapixels O F Eu não sei Deixa eu tirar uma foto aqui Pra dar uma olhada Eita, nós Olha o modo embelezamento Desliga Não quero Tá aí, ó F 2.4 Na verdade F 2.45 Quase F 2.5 O que é altíssimo Pra uma câmera frontal De um smartphone Topo de linha E o resultado da foto Também não me agradou Eu acho que O balanço de branco Ficou totalmente fora O nível de detalhe Tá ok Mas o balanço de branco Tá bem fora aqui Das cores reais Aqui do ambiente, né Mas tá aí Um primeiro teste Ainda falando sobre As câmeras Vamos agora falar Sobre o conjunto aí De câmeras traseiras A câmera principal Traz um sensor De 64 megapixels F 1.8 E a ultrawide 12 megapixels F 2.2 E é isso Não tem terceira câmera Não tem telefoto Não tem macro É um conjunto Mais simples De câmeras São câmeras Que são legais Não são as melhores Do mercado Mas claramente É um smartphone Com outro foco Não tem um foco Numa excelente Experiência de câmera Até porque Isso já é a proposta Do modelo flip Do Zenfone 8 flip Apesar do flip Ter as mesmas câmeras Do ano passado Então É uma linha confusa O Zenfone 8 Tá meio confuso Tá meio confuso E além do tamanho reduzido Pra facilitar também A ASUS Refez aquele modo De uso Com apenas Uma das mãos Ele tem um toggle Na central de controle E aí quando você ativa Funciona igual A alcançabilidade Do iPhone Você arrasta aqui pra baixo Toda a interface Desce Permitindo aí Que você alcance Todos os botões E agora Por dentro Do Zenfone 8 Como eu já comentei Nós temos aí Um Snapdragon 888 Com até 16 GB De memória RAM E 256 GB De armazenamento A memória RAM Até vai bem alto Mais do que a gente Precisa no dia a dia Eu diria Porém o armazenamento Pode deixar a desejar Pra quem procura Um smartphone topo de linha Visto que é apenas 256 Nós temos o Android 11 Rodando aqui também E a ASUS promete aí Duas grandes atualizações Então ele deve ir Até o Zenfone Até o Zenfone Não Até o Android 13 E a interface Continua sendo a ZenUI Que recentemente Adotou aí Um padrão minimalista Bem próximo Do Android nativo Então como a gente Pode ver aqui A gente continua Com esse design Que não tem Muita personalização Do fabricante Existem várias Otimizações Como por exemplo O sistema de memória Optiflex Que já é tradição Da ASUS Mas nós não temos Nenhuma personalização Pesada na interface Aí você pode ficar à vontade Pra personalizar o tema Ou instalar um launcher Que você quiser Mas se você não quiser Também já tá nativo Eu acho isso bacana Agora um ponto importante Bateria Porque um smartphone menor Sempre traz uma complicação Que é a bateria Foi um dos meus Grandes problemas Com o iPhone 12 mini Que se eu usasse ele muito Não chegava nem Na metade do dia Eu já tinha que recarregar Então a ASUS Investiu bastante Nesse smartphone Em deixar ele menor Mas manter Uma bateria potente Então ele traz Uma bateria De 4000 mAh É a mesma Tamanho de bateria Que a gente encontra No Galaxy S21 E como comparação O Galaxy S10e Que tinha um tamanho Bem próximo Com uma tela De 5.8 polegadas Tinha uma bateria De 3.100 mAh Então ele consegue Trazer uma bateria Relativamente grande Pra esse tamanho De smartphone E finalmente Nós temos Um Zenfone Da ASUS Com certificação IP68 Então esse cara aqui É resistente A poeira E água Pode ser submerso Até 1 metro e meio De água Não água salgada Água normal Água doce 1 metro e meio 30 minutos Então ele aguenta Ele tem certificação IP68 Na verdade a certificação Dele é IP65 E IP68 Ele tem aí As duas certificações Porém Ele segue sem O carregamento Sem fio A ASUS Continua preferindo Investir no tamanho Da bateria E deixa de lado Essa conveniência Do wireless charging E a última coisa Que eu queria comentar aqui É com relação Ao áudio Do Zenfone 8 Que é um dos Grandes destaques Desse pequeno smartphone Então além da conveniência Do conector P2 Que nós temos aqui Ele também traz aí Um áudio Com a certificação Direct De áudio em HD Assim como a linha ROG Phone E nós temos falantes aqui Os dois falantes Eles são quase tão poderosos Quanto os que estão No ROG Phone 5 Então a gente tem um volume Bacana de áudio E uma boa definição Eu estava até fazendo Um teste aqui O negócio é alto E tem um nível De detalhe legal Não parece aquela Caixinha de som pequena E o celular todo vibra Quando você está ouvindo Essa de baixo É um pouquinho mais forte Do que essa caixinha De cima aqui Então assim Um áudio bem legal Estou até falando mais alto Um áudio bem bacana E assim No geral Eu gostei bastante Do Zenfone 8 Porque ele traz Uma proposta Diferente para o mercado Então ele traz Um smartphone Android Topo de linha Com Snapdragon 888 Com o tamanho menor E P2 Traz o P2 Traz um áudio legal São diferenciais aí Que podem agradar Muitas pessoas Porque quem quer Um smartphone menor Mas que se mantém Com a configuração De um topo de linha Tem a opção aí Do iPhone 12 mini Mas no mundo Android Não tem muitas opções aí Com o Snapdragon Da série 800 Então é bacana A ASUS estar trazendo Um pouco de diversidade aí Para a categoria Topo de linha Isso eu acho bem legal Ainda assim Com o tamanho reduzido Eles conseguiram manter Uma bateria bacana De 4000 mAh O que é muito legal Porém Sofreu um pouco No sistema de câmeras Então nós não temos aqui Um melhor sistema de câmeras E nem a melhor quantidade De perspectivas É uma normal Uma ultra wide E acabou Então é para quem não quer A melhor das câmeras Quem valoriza mais O tamanho O processador De repente a qualidade de áudio E essa é a proposta Do Zenfone 8 Esse é o topo de linha Tem o Zenfone 8 Flip também Que tem um outro vídeo Aqui no canal E lembrando que ele está Sendo lançado né Globalmente Custando 600 euros Pelo modelo com 6 GB De memória RAM E 128 GB De armazenamento Indo a até 16 GB De memória RAM E 256 GB De armazenamento Então para quem quiser ver Aí as configurações técnicas Vou deixar o link aqui Do produto na descrição E esse foi o nosso unboxing Aí tiramos ele da caixa E também fizemos um Hands-on conhecendo aí O Zenfone 8 Eu vou agora Colocar a capinha dele aqui Porque eu sempre esqueço De colocar a capinha Nos vídeos Mas só para ver Como é que é a pegada A capinha também tem Uma leve elevação Aqui na parte da câmera Porém É Ela fica Ela dá um joguinho ainda Quando você apoia na mesa Mas dá uma proteção bacana Deixando uma área livre Para os botões Aqui na lateral Então está aí Esse é o Zenfone 8 O que você achou Desse lançamento da Asus Eles estão acertando Em fazer um smartphone Um pouco mais diferente Do convencional Comenta aí Qual é a sua opinião Comenta também Se você achou confusa Essa história do Zenfone 8 Zenfone 8 Flip E assiste Por falar no Flip O vídeo do Zenfone 8 Flip Que já está no ar Aqui no canal E o link está aí na descrição Eu vou ficando por aqui E a gente se vê em breve Valeu galera E até a próxima Tchau 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 Tchau